nintendo ban e no vídeo de hoje vamos apresentar uma página web aonde você achará uma ferramenta que irá dizer de uma forma rápida e segura se o seu console é desbloqueável ou não para isso você precisará do número de série do seu console deixa eu só peguei aqui o da minha filha né é o número de série ele se encontra nessa parte aqui assim tá então aqui eu pus um adesivo só para vocês não ter acesso ao número de série né acho que não dá para fazer muita coisa com isso mas quanto menos nós expusermos nossos dados melhor então você vai ter aqui um xaw 1007 xaw 1005 xaj4000 alguma coisa cuidado tem gente que quando eu pergunto qual o número de série a pessoa me manda o que está aqui me manda o que está na doc ou no joycons não o número de série do console é onde você tem o código de barras essa informação aqui também pode ser obtida quando você pega o a caixinha né do seu aparelho então se o vendedor vier com papo que a eu não tenho como ver o número de série porque o aparelho é lacrado isso é digamos assim acho que uma uma mentira dele né uma falta de experiência né porque essa informação está num recorte ali na caixa só cuidado né muita gente que vem fazer desbloqueio comigo eu pergunto qual o número de série do seu console da pessoa falar é o meu mil e dez daí eu falo olha o seu não desbloqueia não adianta nem a gente tentar da pessoa fala puxa mas eu comprei ele dois três meses depois do lançamento e como é que não pode ouvir dizer que os aparelhos antigos poderiam e daí eu falo não mas peraí então me bate uma foto a hora que eu vou ver não é o mil e dez é o mil e um então muito cuidado né as pessoas são muito distraídas então quando você usar o computador para fazer isso depois veja e repare se os números né estão exatamente na posição no que você digitou ali no computador porque se você errar uma lei um número né ou você errar um zero a menos faz uma diferença muito grande é essa ferramenta eu achei muito interessante pelo que eu já desbloquei bateu em cheio o que eu vi que deu uma diferença é que o o mil e sete mil e sete nove é todos que eu peguei eu consegui desbloquear não vou dizer que todos sejam desbloqueáveis tá quando eu pego mil e nove aviso para pessoa do risco mas até hoje minha taxa desbloqueio foi de cem por cento então ali diz que mil e nove já é possível de ter sido corrigido para mim ele é desbloqueável mas é melhor a gente ter uma tabela rigorosa que te deu uma informação digamos mais é digamos assim eu desbloquei ele disse que pode ser que não no que você vai lá e compra um console paga mais caro troca um console seu novinho é que não é desbloqueável por um console de uma pessoa que se achou na internet e chega na hora de fazer não dá certo daí é de matar né então é melhor a gente ter uma tabela mais pro rigoroso do que mais pro erro tá então essa ferramenta é muito simples já faz muito tempo que eu tenho acesso a ela só que acabei nunca gravando o vídeo e hoje acordei foi puxa esse vai ser um vídeo legal para o canal então vamos agora para o computador na descrição do vídeo você vai achar um link para o site is my sweet patch.com esse site está em inglês né que é o meu tradutor que acabou pegando e como que vai funcionar você tem que vir aqui escolher o seu prefixo se ele é um x a w ou x a j e até mesmo aqui um x a k esse x a k um alguma coisa o x a w 9 alguma coisa não sei onde está sendo vendido porque eu nunca vi isso aqui na vida então deve ser um lugar bem remoto aí pelo menos ninguém com console nesses cereais me procurou para fazer desbloqueio aqui a diferença é que você não pega só o x a w ou x a j você pega o próximo número então digamos que eu venho aqui peguei aqui um x a w mil e sete então como eu já tenho o número aqui eu não vou pôr o número aqui então é mil e sete então é um zero zero então um zero zero sete eu sei que o próximo número é oito e o próximo número é o cinco então eu tenho aqui ó tem que ser seis números nesse espaço aqui ó três quatro cinco então vamos olhar mais um número ali é um quatro seu console não está corrigido né viva é e aquele ainda me diz qual é a provável firmware que ele vem ou quando é um console novo então se eu comprei esse console novo pra mim ele vai vir aqui com um quatro mil e um vamos pegar aqui o mil que é o primeiro modelo lançado então eu sei que eu tenho um console x a w mil então zero 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 é só que daí eu tenho um problema eu não sei quais são os próximos dígitos e eu vou ter que chutar porque o vendedor só me falou que era um mil posso chutar pode desde que você ponha o maior número possível ou seja nove então eu não sei os próximos três números é eu vou por aqui ó nove 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 então puxa aqui deu o que tá certo agora digamos que alguém me deu um x a w mil e sete alguma coisa o mil e sete a gente tem que olhar mais um dígito então ó x a w mil e sete alguma coisa eu não sei o que seria essa alguma coisa então eu vou por o nove ó nove vou por tudo nove aqui ele já me disse que tem chance do meu console ter sido corrigido vejam senhores o mil e sete agora é o mil e sete oito mil e sete oito eu vou chutar o resto porque eu não sei quais são os próximos eu vou por nove então esse aqui deu certo se você não sabe esse número aqui se ele é você por um oito que você tem a certeza ele diz que é você põe um nove ele já vai dizer que talvez então você pode por um número que você não saiba pode só que se prepare para de repente se der verde tranquilo se der amarelo você vai ser obrigado a descobrir qual é o próximo número para você ter certeza pelo que eu fiz até hoje o x a w mil e sete nove ele é desbloqueável os que eu peguei eu peguei acho que um sei já todos que eu peguei desbloquearam mas eu aviso a pessoa quando vai fazer desbloqueio comigo que pelo serial dele tem chance de não ser agora vamos pegar aqui um x a w mil e cinco zero zero cinco eu não sei quais são os próximos números vou chutar nove 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 beleza então para esse caso não vai fazer não vai fazer diferença eu chutar agora vou pegar aqui um x a w mil e oito digamos que eu sei quais são os próximos números mesmo que eu ponha zero quando você põe zero esse daqui é um console que pelo que eu fiz até hoje um cinco por cento de chance de desbloqueio e se eu pegar um x a w mil e nove ó isso aqui não faz diferença que eu põe depois que esse aqui já não desbloqueia tá esse aqui já não desbloqueia e um mil e dez ó então um zero um zero posso pôr qualquer coisa depois esse aqui já não desbloqueia tá mesmo que eu ponha tudo zero vejam que não muda daí eu vou lá e vou pegar aqui um x a w quatro mil os quatro mil eles são desbloqueáveis até o quatro mil e um então zero zero um só que daí o próximo número se for zero ele desbloqueia o quatro mil e um um alguma coisa esse desbloqueia ainda agora quatro mil e um dois mesmo sendo zero já deu naqueles possíveis de não serem corrigidos ó então achei bem interessante essa ferramenta deixa eu pegar agora um x a w set quando você tem um sete mil ele é desbloqueável quando você já tem um sete mil e um você tem que olhar o próximo número o sete mil e um sete e o próximo número oito esse aqui já desbloqueia ó tá agora o sete mil e um sete o próximo número nove ele já cai naquela mesma tabela que dificilmente vai desbloquear e se você pegar um sete mil e um oito não importa que vem depois também já desbloqueia agora o sete mil e um dois ó esse aqui esqueça esse aqui não desbloqueia tá aqui não deu com vermelho mas pela prática que eu tenho já desbloqueia é então lógico aqui eu tô dando vários exemplos pode ser que você se confunda com isso mas não tem segredo pegue o x a w x a j mais o próximo número pelo prefixo né por aqui e depois repita mais ou seja olhe no serial do seu console que está embaixo da tela ou na caixa do seu console e põe os próximos seis números só por favor né não vai pôr o sete aqui repetir ele aqui que daí vai dar que não é desbloqueável mesmo tá então gostei bastante dessa tabela eu achei desse programa né achei que bateu legal com a minha tabela agora eu vou pegar aqui um x a w j tá um mil deixa eu ver ó o x a w mil ele até o mil e dois é dois mil e dois zero desbloqueia então mil e dois zero então vou por aqui tudo novas que desbloqueia mil e dois um esse daqui mesmo que seja zero zero depois ó já caiu naquela parcialmente corrigido né pode ser que não desbloqueie deixa eu por só mais um aqui ó o quatro mil e quatro seis na verdade ele desbloqueia então quatro mil e quatro seis ele desbloqueia quatro mil e quatro sete ó já caiu nos parcialmente e para finalizar não vou nem mostrar aqueles outros estranhos tá o x a j sete o x a j sete ele até o sete mil e quatro desbloqueia então sete mil e quatro né contando sete do prefixo ele desbloqueia pode ver aqui que vai dar só um pouquinho é x a j sete mil e quatro ah sim sete mil e quatro quando começa com zero ó ele desbloqueia sete mil e quatro um já vai cair nos possivelmente corrigidos um um serial que eu tô vendo bastante por aí que é o x a j sete mil e quatro três esse aqui pelo que eu vi até teve um conhecido que uma loja né mas em londrina eles pegaram uns uns 15 desse daqui testaram nenhum deles desbloqueou tá então o sete mil e quatro três esse daí esqueça tá vai ser muito difícil conseguir desbloquear também entendeu senhores então só para finalizar digamos você pega lá eu tenho um x a j é mil e seis então ó mil e seis eu preciso de mais três números ou você olha na caixa e põe um número ou você chuta se você não tiver essa informação põe nove pois nove ó não desbloqueou poxa de repente será que eu tenho que olhar na caixa põe zero não desbloqueou então não adianta nem você pegar na tua caixinha os próximos dígitos agora se você pegar lá por exemplo ó se você pegar lá por exemplo um x a w sete mil e um daí você sabe que o próximo número é sete e você não tem mais o próximo número então vou chutar aqui nove nove puxa deu que não talvez não vá vou chutar aqui zero zero puxa então nesse caso você é obrigado a saber pelo menos o próximo número ó você vai se ele for zero ele desbloqueia se ele for oito ele desbloqueia mas se ele for nove ele já cai no talvez então nesse caso é importantíssimo que você descubra esse número porque faz diferença então entenderam se você tiver todos os números não tem não tem nem o que pensar põe tudo aqui só olha se você digitou correto e pronto agora você tem uma parte você põe testa com nove deu certo pode comprar que é tranquilo põe zero e deu certo puxa agora você vai ser obrigado a descobrir esse número porque deu diferença sendo zero ou sendo nove então espero que esse vídeo ajude muita gente né principalmente quem tem dificuldade só que por favor digite e olhe umas três vezes porque se você digitou correto como por exemplo você digitou sete aqui depois digitou sete de novo aqui vai dar que não é desbloqueável e você de repente pode fazer besteira até perder dinheiro então espero que tenham gostado do vídeo um abração a todos e até o próximo e aí